Olá meus amores, minhas amoras, hoje a gente vai falar do melhor livro da lista, de todas as listas de todos os tempos, que é a história do cerco de Lisboa. Esta coisa maravilhosa do grande mestre idolatrado, salve, salve José Saramago, sou suspeita pra falar, porque esse é o meu autor preferido da vida. E assim, já contando uma anedota, apesar de termos pouco tempo, eu aprendi a amar Saramago quando eu fui entrar na Unicamp, que caía um livro dele, eu nunca tinha ouvido falar desse homem, eu comecei a ler e assim como você, provavelmente eu não entendia porra nenhuma. Mas o tempo foi passando e hoje ele se tornou meu autor preferido, qualquer dia eu conto essa história inteira, me cobra, tá? Enfim, a história do cerco de Lisboa, do Saramago, não é o melhor livro do Saramago pra mim, e não é o livro mais fácil do Saramago. Unicamp resolveu fazer o que com você? Fudeu um pouquinho com a sua vida, mas tudo bem, vem com a tia que eu vou tentar ajudar esse seu processo. Esse livro é publicado em 1989, tá? O Saramago é um escritor português, né? Morreu, aí, já tem alguns anos, mas vamos falar disso que isso me deixa triste. Mas enfim, história do cerco de Lisboa, compensa você conversar com os seus mestres, professores de história, caso você não se recorde desta passagem da história medieval. Pra lembrar um pouquinho lá do ano de 1147, quando os portugueses retomam, reconquistam a cidade de Lisboa, que estava nas mãos dos mouros. Por que isso é importante sobre esse livro? Porque esse é um dos eixos narrativos deste livro, tá? Nós temos o nosso personagem principal, protagonista, que é o revisor, revisor de livros, Raimundo Bem-vindo Silva, porque esse bem-vindo tá entre parênteses, porque ele não curte seu chamado de bem-vindo, né? Raimundo Silva, Raimundo Bem-vindo Silva, está revisando um livro de história. E esse livro é justamente um livro de história sobre a história do cerco de Lisboa, né? A gente tem uma introdução aqui, que é ele conversando com o autor do livro de história, falando sobre a revisão, né? O revisor lê procurando problemas, desvios, na verdade, de linguagem, ou como deixar uma frase mais clara. Ele não tem que se preocupar com o conteúdo, apesar que o Raimundo é muito culto. E ele sabe bastante sobre a história também, e ele é um revisor muito foda, ele não consegue só falar das questões linguísticas, né? Enfim, uma bela noite, cansado, né? Porque, puta que pariu, trabalho à noite, revisando ali. O Raimundo resolve dar louca nele, e ele resolve colocar um erro. Mas, peraí, Ju, o trabalho do revisor não é justamente achar os erros e eliminá-los do livro? Sim, só que ele resolve botar um erro. Ele resolve, de propósito, numa frase, inserir um não. Então, você já parou pra pensar no estrago que uma simples palavrinha, um não, pode fazer? Ele parou pra pensar. E o que ele faz aqui? Numa frase que dizia que os cruzados, os cavaleiros cruzados passam por Lisboa, e aí os portugueses pedem ajuda deles, e aí os cavaleiros cruzados resolvem ajudar, e é com a ajuda dos cruzados que os portugueses reconquistam Lisboa, ele insere um não nessa frase. Então fica, os cavaleiros cruzados não vão ajudar a conquista. Ele só bota esse nãozinho ali, e isso vai mudar a vida inteira dele, porque ele inseriu um erro no livro, ele que deveria caçar e eliminar os erros, né? O que vai acontecer? Ele fica aí um tempo desesperado com relação a isso, e quando descobrem isso na editora, ele fica dizendo, ele fala, mano, você é mandado embora, fudeu agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? E eles contratam uma nova editora, pra trabalhar na editora, que vai ser a chefe dos revisores. Essa mulher se chama Maria Sara, ela é um pouco mais nova que o Raimundo, e ela vai ser responsável por supervisionar o trabalho dos revisores, pra impedir que isso aconteça. Já que o Raimundo sempre foi um excelente revisor, eles perdoam esse erro dele, tentam entender por que que ele fez essa loucura, mas falam, mano, não vamos discutir mais isso, é, agora, a partir de agora, a Sara revisa as revisões, então, ela vai tomar conta de você. Acontece que a Maria Sara é uma mulher, um tanto quanto sensacional, como são as mulheres do Saramago, e instigante, e ela chama ele pra conversar um dia e fala, escuta, você já parou pra pensar no que teria acontecido, se de fato os Cavaleiros Cruzados tivessem dito não? Como teria sido a história? Teriam os portugueses conseguido reconquistar Lisboa sozinhos, sem a ajuda dos Cavaleiros Cruzados? Por que você não escreve essa história? E ele, eu, mas eu sou um revisor. Só que ele já tá interessadinho na Maria Sara, e aí o que vai acontecer é que ele vai começar, então, a escrever essa nova história do Cerco de Lisboa. O que teria acontecido se os Cruzados tivessem se recusado a ajudar os portugueses, como teria sido a história. Dentro da história que ele vai contar, ele coloca o soldado Mogueime, que se apaixona por Ouroana, e essa relação de amor do Mogueime com a Ouroana, é um espelho da relação entre o Raimundo e a Maria Sara, né? Porque o Raimundo, ele é meio, sei lá, timidão, ele não sabe lidar com sentimentos, ele não sabe falar dos sentimentos, apesar de ser mais velho do que a Maria Sara, isso não quer dizer nada, né? Ele tem muito mais dificuldade em se abrir, em se entregar, e as coisas só acontecem na vida quando a gente se entrega, né, minha gente? Então, entregue-se ao vestibular! Desculpa, voltando. Então, é... Essa relação é um espelho, mais ou menos, da relação dos dois, tá? Qual a primeira coisa que chama a atenção que você quer desistir de jogar o livro pela janela? Por favor, não jogue! É a pontuação, né? O Sara... E é isso que todo mundo fala do Sara Mago. O Sara Mago faz um uso muito diferenciado da pontuação, ele não usa travessões. Como é que ele separa as... as falas? Somente com vírgula e letra maiúscula. Então, eu vou te pedir pra você pegar o livro agora, e ir comigo no começo, tá? Dá um pause aqui no vídeo, vai lá, busca o livro, e merece que a gente faça isso aqui no comecinho, tá bom? Pronto, voltou? Então, vamos lá. Olha só. Começa o livro assim. Disse o revisor, vírgula, sim. Esse sim com maiúscula já é outra pessoa falando, né? Então, disse o revisor é o narrador. Daí vem o de revisor dizendo. Sim, o nome deste sinal é deleatur. Usamos-lo quando precisamos suprimir e apagar a própria palavra e o está dizer. E tanto vale pra letras soltas, como pra palavras completas. Vírgula, maiúscula. Lembra-me uma cobra... Já é outro. Já é outra pessoa falando. Lembra-me uma cobra que se tivesse arrependido no momento de morder a cauda. Vírgula, maiúscula. Bem observado, senhor doutor. Senhor doutor, realmente, bababá. Então, é assim que ele vai fazer essa marcação, tá? Dos turnos de fala. Através das vírgulas e maiúsculas. Ele não põe um ponto de interrogação, mas, obviamente, você sabe quando é maiúscula, quando é uma pergunta e quando não é, tá? Isso te assusta no começo, mas eu confio na sua capacidade intelectual. Dê uma chance ao Saramago e dê uma chance a você mesmo que depois de algumas páginas, umas 30 mais ou menos, você já deve estar mais adaptado a essa leitura. Amor, gente. Saramago sempre fala de amor. Saramago sempre tem crítica social. Saramago sempre fala de questões históricas. Saramago é ateu e isso aparece nas críticas que ele faz à religião. Mas, no fundo, ele sempre está contando uma história de amor. E a história de amor entre o Raimundo e a Maria Sara é uma história muito bonita, né? Quando ele conhece a Maria Sara, ele não sabe o nome dela. E aí ele fica em casa, ele quer descobrir como será que ela chama. Ele pega um livro que tem nomes de pessoas e ele vai, nome por nome, com o dedo. A, Ana. Não, não tem cara de Ana. Amanda, MN, né? Vem antes, mas tudo bem, foda-se. E ele vai nome por nome, nome por nome, nome por nome. Olha que loucura, olha que coisa. Só faz isso com a pessoa que está apaixonada, que a gente fica trouxa mesmo, né? Ele vai lá, nome por nome. Será que ela tem cara disso? Não, não tem. E ele adormece com o dedo em cima do nome Maria. Que é o nome dela e ele ainda não sabe. Ai, não é lindo? Você não acha lindo? Abre esse coração de pedra, gato, que isso é muito bonito. Bom, falando sempre de amor. Mas, obviamente, a questão maior desse livro que ele está falando aqui é a validade do conhecimento. Principalmente, qual é a natureza do conhecimento histórico. Qual é a natureza do discurso histórico. Quem me garante que a história foi assim? Você estava lá? Você tirou a foto para mim e gravou um vídeo? Quem me garante? Esse não que ele coloca, que poderia mudar a história do Cerco de Lisboa, quem me garante que não foi desse jeito? Dentre tantas possibilidades que eu tenho, dentre tantas e múltiplas leituras do real, quem me garante que a história que me é contada não é só mais uma dessas versões do real? Ó, sensacional. Fica a dica para você pensar, tá? Ele brinca o tempo inteiro com essa história de ficção ou realidade? Literatura ou história? Logo no primeiro capítulo, na discussão que ele tem com o autor do livro, eles fazem uma discussão a respeito disso. Tudo que não for história é literatura? Tudo que não é literatura é história? Como que eu sei o que é ficção, o que é realidade? Como que eu sei que a história, que eu acredito como fato, não é uma ficção também? Pelo menos do jeito que ela me foi contada. E o que o Saramago faz, através do Raimundo, quando ele decide contar essa outra história, é dar voz aos esquecidos. Ele coloca homens e mulheres comuns para contar a história, que é uma perspectiva que a gente tem no estudo da história, né? De recontar a história, não através dos grandes personagens, mas de todos os homens e mulheres pequenos ali e que fizeram essa história, né? Que nem quando a gente fala dos Lusíadas. O Vasco da Gama sozinho não fez nada, bota ele num barquinho sozinho, quero ver se chega nas Índias. Chega porra nenhuma! A história de Portugal é feita por todos os marinheiros e também por aqueles que ficam em Portugal cuidando do país. Então, é essa ideia dos homens e das mulheres comuns, dando voz aos esquecidos, né? O Saramago questiona também a validade do conhecimento, que é aquele lance. Quem falou que foi assim? Ele vai dizer que em determinado momento Aristóteles se confunde em dizer quantas patas tinha mosca. E aí, por que ele foi lá a informação errada? Ah, mas é o Aristóteles. Então, todo mundo começou a seguir e repetir o que ele tinha dito, mesmo sendo uma informação errada, que eu poderia confirmar facilmente pegando uma mosca e contando as patas ou lendo num livro, mas o Aristóteles que falou. Então, tem um pouco disso, né? A fonte do conhecimento, dependendo de quem fala. E aí, ele pensa, né? Esse não que eu coloco na história, isso mudaria a história? Na verdade, não mudaria a história, tá só num livro. Mas se as pessoas passam a ler esse livro, acreditar que a história foi assim, quem me garante que daí isso não vai se repetir, se repetir e vai acabar modificando a própria história? Porque o que é a história, na verdade? Então, ficção, realidade, história, literatura, o conhecimento, todas essas questões, é disso que esse livro está tratando também, além das questões do amor, como eu disse antes, né? Então, o Saramago, através dos homens e das mulheres comuns, ele vai dar voz a essas pessoas e vai contar, como eu estava dizendo, a história do ponto de vista desses personagens também. O Saramago vai usar fontes medievais, o Raimundo vai usar, né? Quando ele senta para escrever, então, a história de como teria sido a história do Cerco de Lisboa, se os portugueses não tivessem tido a ajuda dos cruzados, ele precisa de fontes históricas para se basear, né? E aí, ele vai buscar lá naquela prosa historiográfica, chato, que a gente estuda no humanismo, que ninguém lê, esse revisor vai pegar essas fontes. Então, através das fontes medievais, é que ele vai escrever essa nova versão da história do Cerco de Lisboa e ele vai questionar, relativizar e ampliar a natureza do discurso histórico. Quem falou que foi assim? Por que não pode ter sido desse outro jeito? Quem falou que foi exatamente do jeito que eu sempre ouvi? Ele relativiza, ele questiona, ele problematiza e ele amplia isso. A última coisa que eu tenho para te dizer, última não, porque eu queria ficar cinco horas falando disso com você, mas não vai dar, porque a gente tem o quê? Que viver, né? Mas uma coisa muito importante é, a genialidade do Saramago está nos detalhes. Se você pensar na prova da Unicamp do ano passado, o espelho do Machado, o que ele perguntou? Ele perguntou sobre uma palavrinha ali, ai, essa senhora chamada Legião. É um detalhe do livro, do conto, na verdade. Aqui, a genialidade do Saramago está nos detalhes, não necessariamente na história, no enredo em si. Ele não vai te perguntar quando Maria Sara faz não sei o quê, mas é capaz dele te dar, e ele geralmente, a Unicamp geralmente faz isso, um trecho, e te pedir a interpretação daquele trecho. Então, nesse momento, ler resumos, escutar as loucas falando aqui sobre as coisas, não é o mais importante. O resumo e a louca falando te ajuda a entrar no clima do livro. Mas esse é um livro que você precisa ler de verdade, com vontade, com tempo, grifando, voltando, relendo, discutindo com os colegas, chama o crush e fala vamos discutir o Saramago, gato, olha que delícia, tá? Porque é nos detalhes que está a genialidade do Saramago. Tem um momento idiota, 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 do nada, é no meio de uma coisa que ele fala que o amor é tipo a manteiga. Ele vai dizer que o bem-vindo, não gosto de ser chamado assim, desculpa, que o Raimundo, bem-vindo, Silva, ele adora comer torrada. Que milagre é esse que o fogo faz com o pão e deixa ela maravilhosa? Nem precisa de manteiga, né? É bom com manteiga, mas nem precisa. Aí ele fala, você vê, o Raimundo não entende nada, né? Como não precisa de manteiga? Manteiga é tipo o amor pra vida. Você pode viver sem, mas é tão melhor com, assim como a torrada. Você pode comer sem manteiga, mas porra, com uma manteiguinha fica tão melhor. Essa comparação que ele faz é tipo, como se fosse uma digressão e é maravilhoso, é um puta de um pensamento. Você pode viver a vida inteira sem amor? Pode. Assim como você pode comer uma torrada sem manteiga, mas porra, bota uma manteiga, bote um amor na sua vida, homem Saramago, venha comigo. A última coisa que eu vou te dizer é que Saramago é ateu. Ateu, comunista, o véio é, ele não está nem aí pro que você pensa dele. Até porque agora ele já morreu, mas ele não pensava nem quando era vivo. E o Saramago, como ateu, vai criticar em diversos momentos, ele vai dar alfinetadinhas na igreja, né? Então ele vai contar, por exemplo, uma hora a respeito de um milagre que o príncipe tinha as pernas curtas e daí ele, a Nossa Senhora aparece num sonho pra ele e fala, vai em tal lugar, cave, você vai encontrar uma igreja enterrada, lá tem uma imagem minha antiga, desenterre, constrói uma igreja em um altar pra essa imagem e eu vou fazer o milagre de salvar as pernas do seu filho. E aí o rei chega no lugar e cava. Quer dizer, ele manda cavar, né? E aí ele diz, você vê, se a santa fosse rigorosa, ela não fazia o milagre, porque ela mandou ele cavar, não mandou mandar cavar. Não foi ele que cavou com as próprias mãos. Mas também, claro, né? Sempre tem gente pra cavar pro rei. Então assim, é isso que eu falo quando eu falo dos detalhes, a genialidade dos detalhes do Saramago tá nessas pequenas coisas e eu acho que a Unicampo pode pegar muito isso. De um trecho, uma interpretação específica de um detalhe. Por isso eu volto a dizer, leia de verdade com atenção, faça dele o seu livro de cabeceira. Tá, é uma questão da prova. Tudo bem, entendo. Mas é tão lindo! Leia, leia, é maravilhoso, tá? A gente pode conversar mais sobre ele aí até a data que nós temos um tempinho. Beleza, meus queridos? Espero ter ajudado ou pelo menos melhorado o seu caminho pra você entrar nessa, nessa coisa maravilhosa. que é a história do Cerco de Lisboa. Beleza? Até e um beijo!